Chegamos ao fim da História da Sexualidade, volume 2, O Uso dos Prazeres, obra clássica de Michel Foucault. Vamos então à conclusão, ao capítulo que fecha esse nosso estudo, que fecha essa nossa trajetória por todos os capítulos da História da Sexualidade, volume 2. Foucault vai resgatar nesta conclusão as três áreas, os três domínios no qual ele tratou e no qual os gregos tratavam a questão da sexualidade, que é a dietética, a econômica e a erótica. A dietética, o regime, o cuidado com o corpo, a econômica, o cuidado com a casa, o governo da casa, a relação matrimonial e a erótica como a relação com os rapazes, através do jogo erótico, do amor e também com relação à verdade, logo no final. Foucault vai chamar a atenção, vai discutir nessa conclusão, os três domínios, as três áreas em que se discutia a questão da sexualidade entre os gregos antigos. A dietética, como o regime, o cuidado com o corpo, a econômica como o cuidado com a casa, a questão matrimonial, e a erótica como o jogo com os rapazes, o amor pelos rapazes. Então, ele coloca que tudo isso, essas problematizações, vão se dar no jogo de uma questão moral, mas que não foi só com este olhar, não foi só nessas áreas que os gregos discutiram e problematizaram essas questões. Como na literatura, vai ser possível verificar também repertórios sobre essas questões. Mas que, quando se olha para os textos prescritivos, os discursos prescritivos, eles vão sempre refletir e regular esses prazeres, como um domínio de si, com o uso dos prazeres. Página 306, ele vai colocar da seguinte forma. Desde o século IV, encontra-se muito claramente formulada a ideia de que a atividade sexual é, em si mesma, demasiado perigosa e custosa. Muito fortemente ligada à perda da substância vital, para que uma economia meticulosa deva limitá-la na medida em que ela não seja necessária. Encontra-se também o modelo de uma relação matrimonial que exigiria, da parte dos dois cônjuges, uma igual abstenção a qualquer prazer extraconjugal. Enfim, encontra-se o tema de uma renúncia do homem a toda relação física com o rapaz. Então, é aquela questão do controle, da censura que os corpos vão sofrer, que depois vai ser passado para a moral cristã. Isso já vem lá dos gregos, esse controle é trabalhado também pelos gregos. Aí ele coloca que os afrodisia promovem um exato cuidado de si. E que a pertinência do prazer ao campo perigoso do mal, a obrigação da fidelidade monogâmica, a exclusão de parceiros do mesmo sexo, são temas que advêm, que estão presentes na nossa cultura, na nossa moral sexual dos dias odiernos, dos dias contemporâneos. Foucault escreveu lá nos idos de 1970, 80, que foi publicado o segundo volume. Eles são herdados também a partir dos gregos. E aí ele coloca que, portanto, cada uma das três grandes artes de se conduzir, das três grandes técnicas de si que foram desenvolvidas no pensamento grego, a dietética, a econômica e a erótica, propôs, se não uma moral sexual particular, pelo menos uma modulação singular da conduta sexual. Nessa elaboração das exigências da austeridade, não somente os gregos não buscaram definir um código de condutas obrigatórias para todos, como também não procuraram organizar o comportamento sexual como um campo referente a todos os seus aspectos, a um único e mesmo conjunto de princípios. Então, apesar de colocar aqui essas três áreas, que é a dietética, a econômica e a erótica, o estudo da sexualidade, a conduta, as regras que disciplinam, que organizam essas relações, não vem só dessas áreas. E também não vai ser para todos, porque nós vamos ver num excerto mais pra frente, que os escravos estavam, esses direitos, essas condutas, essas regras, eram para os homens livres, que era uma pequena parcela da população grega antiga. Então, tanto na dietética, como na econômica, como na neurótica, vai buscar esse controle das condutas, né? Essa temperança que ele vai usar essa palavra, né? Então, na dietética, essa temperança se dá pelo uso comedido dos afrodisias, né? Pro controle do próprio corpo. Na econômica, pelo certo privilégio que o marido goza sobre a esposa, e que com isso ele exerce, né, o seu poder. Pra quê? Pra manter uma hierarquia, manter a organização da casa. E na erótica, essa temperança, mesmo se ela não impõe abstinência, mas ela vem com esse ideal de renúncia, recusa do amor e da relação com os rapazes. E no final das contas, tudo isso está levando para uma relação entre o amor, a renúncia dos prazeres e a verdade, né? Os gregos estão muito ligados a essa estética, a essa ética da existência, que vai delinear um equilíbrio e uma certa sabedoria, o prazer pelo conhecimento. Foi, sobretudo, uma maneira de elaborar, para a menor parte da população constituída pelos adultos livres do sexo masculino, uma estética da existência, a arte refletida de uma liberdade percebida como jogo de poder. A ética sexual, que está em parte na origem da nossa, repousava, de fato, num sistema muito duro de desigualdades e de coerções, em particular a respeito das mulheres e dos escravos. Mas ela também foi problematizada no pensamento com a relação para um homem livre entre o exercício de sua liberdade, as formas de seu poder e seu acesso à verdade. Então não eram para todos, eram para os homens livres e se criava-se essa estética, né? Daí que o Foucault vai definir esse conceito da ética estética da existência. Por fim, aí ele vai falar que essa conduta grega vai no ser passada, mas que ele abordou, no volume 1, ele abordou o século XVI, principalmente o século XVII e o século XVIII. Depois, nesse volume 2, ele veio trabalhar a questão da antiguidade clássica. Então por isso que a história, a nova história em que Foucault se inscreve, é uma história das descontinuidades. Não há uma cronologia fixa, porque ele está buscando uma regularidade discursiva. Por fim, o que veio a se encontrar situado no cerne da problematização da conduta não foi mais o prazer com a estética do seu uso, mas o desejo com sua hermenêutica purificadora. E aí essa mudança que ele vai operar agora, ele vai para o século I e II da nossa era. Então o século IV que ele trata nesse volume 2 é o século IV antes de Cristo. Agora ele vai para o I, século I e século II da nossa era, da era cristã. Então essa mudança será o efeito de toda uma série de transformações. Tem-se o testemunho dessas transformações antes mesmo do desenvolvimento do cristianismo, na reflexão dos moralistas, dos filósofos e dos médicos, nos dois primeiros séculos de nossa era. É o próximo volume, então, que é o volume III, o Cuidado de Si, que ele vai analisar os moralistas, os filósofos e os médicos, os discursos destes sobre a sexualidade. Então nós damos uma pausa, retornamos no ano que vem com o estudo do volume III da história da sexualidade, o Cuidado de Si. E se você gostou dessa série, que foi desenvolvida em mais ou menos 12 episódios, não deixe de compartilhar, de divulgar, para que o nosso trabalho possa alcançar o seu objetivo. Inscreva-se no nosso canal, dê o seu like, qualquer dúvida, sugestão, comentário, crítica, elogio, Nosso e-mail é intertextopassos.gmail.com Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho